O Brasil, nas últimas décadas, deve o desenvolvimento que tem alcançado a maturidade das suas instituições. E a Softex tem a obrigação de se tornar madura nesse momento que ela ainda é adolescente, sobretudo porque ela está demandada pelo setor altamente dinâmico brasileiro de software de serviço de TI e, por outro lado, pelo governo representado por instituições com a competência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com as pessoas que hoje lá estão comandando a CEPIM, pela Apex Brasil e outros órgãos de governo e também temos uma responsabilidade muito grande com a academia. Se queremos realmente nos posicionar como o eixo da 30CS, a resposta tem que ser dada a todas essas esferas. E o reconhecimento das pessoas que construíram a Softex, ela é salutar. Em 96 a Softex nasceu com o objetivo de promover a exportação do software brasileiro naquele contexto em que exportar é crescido. Era preciso. Ainda é preciso. Mas hoje é preciso muito mais. Em 97, por meio de uma parceria com o BNDES e a Softex, e o BNDES criam o ProSoft. Os números falam por si e, à frente, eu vou apresentar números expressivos. Em 2001, a Softex é qualificada como o CIP, que como tal ganha flexibilidade e agilidade para desempenhar, executar projetos estratégicos para o setor. Em 2003, a Softex criou o MPS-BR, que também é um caso de extremo sucesso, que também os números falam por si e serão apresentados à frente. Em 2004, a Softex deixa de ser a sociedade brasileira para a promoção da exportação do software e se torna a associação para a promoção da excelência do software brasileiro, para atender a mudança do Código Civil e para se adequar às novas exigências do mercado, ampliando o escopo de sua atuação. Nesse mesmo ano, um ano especial, teve início o projeto setorial com a PECS-Brasil, cujos resultados também são impressionantes. Em 2009, a Softex consolida-se como fonte oficial de informações qualificadas para o setor, para o governo, 2012 foi o ano da transição. O ano em que o nosso comandante tomou a decisão de mudar. E eu tenho a felicidade de estar aqui hoje para apresentar aos senhores o começo de uma mudança, que só será possível por meio da parceria com os nossos parceiros de governo, por meio da execução de programas, projetos com os agentes regionais, e com a colaboração da nossa equipe, que, como eu citei anteriormente, superou as expectativas. Ainda sem falar de futuro, mostrando números expressivos, a Softex tem 20 agentes regionais espalhados em 12 estados brasileiros, que nos conectam a mais de 2 mil empresas. Uma das primeiras mudanças foi a mudança da sede da Softex de Campinas para Brasília, a sede principal, mantendo a sede também em Campinas, pela conexão com a academia, por ter uma presença forte no Sudeste, e pela razão histórica, onde nasceu a Softex. A área de investimentos, antes conhecida como Funding, ela já apresenta números extremamente positivos. 2,2 bilhões de reais em recursos que foram disponibilizados no programa ProSoft, passaram pelas mãos da Softex. É um número específico em qualquer país do mundo. 266 milhões só em 2012. É interessante notar que em 2012 foram 230 pedidos de atendimento, de apoio a planos de negócios feitos a Softex. Se considerar os 220 dias úteis, o telefone do Carlos Leitão toca uma vez por dia pedindo apoio. Isso quer dizer que a Softex já é percebida no setor, como o ente, que apoia a construção de planos de negócios para o ProSoft, e isso nos possibilita pensar grande, o que eu vou mostrar à frente. A área de qualidade. O MPS-BR, 480 empresas avaliadas. E o Nelson, que é o gerente da área, projeta 500 empresas avaliadas até o final do ano. Mais de 1.300 pessoas habilitadas como implementadoras e avaliadoras, mais de 5 mil pessoas capacitadas. Lançamos recentemente o MPS serviços, já com duas empresas avaliadas. E aqui cabe uma comparação. Nenhum país do mundo tem uma certificação que consegue bater o seu concorrente norte-americano. Então, nós temos três vezes mais empresas certificadas em MPS do que o CNMI no Brasil. A área internacional, esdobramento da diretoria de mercado, que hoje trabalha com 15 verticais de atuação, de saúde a petróleo e gás, de educação a mineração. Por meio do convênio com a Apex Brasil, apresenta resultados extremamente interessantes. 550 milhões de dólares exportados pelas empresas brasileiras de software e serviços de TI no ano de 2012. Fruto de ações de promoção de exportações em parceria com a Apex Brasil. Convênio 2012-2014, 14 milhões no convênio com a Apex. O núcleo de inteligência e observatório. Antes, conhecido apenas como observatório, expande a sua atuação. E até o momento, nós temos a publicação software de serviços de TI à indústria brasileira em perspectiva, já evoluiu em dois. E hoje, ao final do evento, os senhores receberão em primeira mão a primeira série dos cadernos temáticos, cujo título era Economia da Informação e Internet. Bom, agora eu quero apresentar aos senhores o que vem por aí. E aproveitando a fala aqui do secretário Virgílio, a fala do Rafael, que mencionaram muito inovação, que mencionaram muito a necessidade de proximidade às empresas, falar com a turma jovem, a Softex vem para propor e para implementar um novo modelo de interação academia, indústria e governo. A Softex vai buscar cada vez mais proximidade com as empresas, da startup à empresa grande. E vamos buscar, claro, sempre contando com o apoio dos parceiros de governo, mas nós não podemos mais ficar à mercê de mudanças políticas. Então, buscaremos, sim, mais independência. vamos fortalecer a ligação institucional e vamos apresentar cada vez mais projetos indutores para o setor. O nosso mantra atual da Softex é geração de valor para a empresa. O que nós podemos apresentar de diferencial? o que, como a Softex pode mudar para melhor o setor de software e serviço de TI no Brasil em alinhamento com o programa TI Maior, com as macrometras do setor para posicionar o Brasil, o setor de software e serviço de TI no mundo de forma competitiva e inovadora. Nós vamos trabalhar em parceria próxima com os agentes regionais. Estamos preparando um catálogo de serviço que faça sentido para cada tamanho de empresa e que faça sentido também para os agentes regionais. A nova estrutura da Softex a área de qualidade que já existia permanece e hoje estamos trabalhando na expansão do MTS para países da América Latina, México, Colômbia, Peru, a interesses explícitos de Cuba e Argentina. A Argentina, inclusive, desdobramento do evento que participamos, Tecnópolis, evento organizado pelo governo argentino que a Softex participou nesse mês e desdobramento de entendimentos com a nossa contraparte. Estamos negociando a possibilidade do MTS na Argentina. Núcleo de Inteligência Observatório o objetivo é prover o setor de informações qualificadas, prover governos locais, prover investidores estrangeiros de informações de mercado. A Softex continua atuando como observatório, vai ampliar, inclusive, o observatório para os estados sob demanda. Vamos ampliar o escopo de atuação do observatório agregando o C observatório de TIC e vamos implementar o NISP, que é o Núcleo de Inteligência do Software brasileiro. A área internacional amplia o escopo da sua atuação. Continuamos com a parceria profícua com a Apex Brasil e vamos atuar agora no projeto de internacionalização de empresas por meio de uma parceria com a Apex Brasil Fundação Valcapral que será apresentada à frente, cujo objetivo é internacionalizar empresas brasileiras por meio de operação física no exterior. A área internacional também cuida de cooperação internacional e temos desenvolvido uma parceria muito positiva com o Itamaraty e com a CNI nesse sentido. A área de investimentos amplia o escopo da sua atuação também, saindo do funding governamental apenas e atuando na atração de fundos de investimentos, auxiliando as empresas no plano de negócio. A área de projetos especiais está hoje dedicada à estruturação de um projeto de ensino à distância e a recém-criada, novíssima, recém-saída do forno, área de inovação e empreendedorismo que vem para apresentar ao setor aquilo que realmente faz a diferença. Nós não queremos criar uma área de inovação por criar. Esse primeiro semestre foi dedicado a entender o que é inovação escrito ciência no setor, que entrega a Softex deve fazer. Nós não queremos mais soluços de inovação, nós queremos empresas inovadoras e não só produtos inovadores. Software, eu posso ter uma empresa inovadora hoje, desculpa, eu posso ter um produto inovador hoje e amanhã crescer obsoleto, mas se eu tenho uma empresa inovadora, eu tenho inovação contínua e é esse pensamento que nós vamos levar para o setor, é essa discussão que nós vamos levar. Bom, eu vou focar agora nas principais novidades. Como eu disse anteriormente, a área de investimentos ampliará os pontos do seu trabalho, continuando com a Soft, lei do bem, nós vamos atuar no apoio à preparação de planos de negócios para as empresas se apresentarem a fundos de investimentos do pré-start-up ao IPO. Existe uma janela de oportunidade absurda. É interessante a gente cruzar algumas informações. o Brasil é o quarto país que mais atrai investimentos estrangeiros direto no mundo. A TI é o setor que mais atrai fundos de investimentos no mundo. E o Brasil não está entre os dez países que mais atraem fundos de investimentos no mundo. Então está aí, se cruzavam essas três informações, uma grande oportunidade para a gente trabalhar. a área de inovação recém-criada visa estimular atividades de P&D para a criação de negócios inovadores. Mas eu quero reforçar aqui, o objetivo é criar empresas inovadoras, criar uma cultura de inovação nas empresas de software de serviço de TI no Brasil. Promover a cooperação entre universidades e empresas, nacionais e internacionais, tendo como foco, quando eu falo internacional, os Estados Unidos, por razões óbvias. E pensando nisso, a Softex está estruturando um braço nos Estados Unidos, de olho, sobretudo, na costa leste, para pavimentar uma ponte de inovação para as empresas e as instituições brasileiras de software e serviços de TI com o eixo Posto Nova York. A área de inovação visa capacitar empreendedores no desenvolvimento de negócios com viés inovador. E visa apoiar a estratégia de internacionalização das empresas brasileiras, sobretudo, no que diz respeito às garantias de propriedade intelectual. Na parte internacional, hoje, tenho a grande satisfação de anunciar um novo projeto altamente inovador, fruto de parceria com a PECS Brasil. Eu posso dizer que a primeira versão é o primeiro desdobramento setorial de um projeto da PECS Brasil, cujo nome é Intercom, que foi criado pela... cuja metodologia foi desenvolvida pela Fundação Dom Cabral para a PECS Brasil, para internacionalizar as empresas brasileiras. E nós estamos, nesse momento, customizando essa metodologia, considerando a realidade e as especificidades do setor de software e serviço de TI. Estamos na fase de diagnóstico de maturidade, analisando 400 empresas para identificarmos 30 aptas a participar dessa capacitação, que é o Intercom TI, da Fundação Dom Cabral, e que depois capacitaremos as empresas em atração de fundos de investimentos para que tenham robustez financeira para a fase final, que é o Intercom TI Estados Unidos. Destino natural de internacionalização das empresas brasileiras pelo ambiente business friendly, norte-americano, pelo ambiente inovador. É nosso objetivo levar as empresas brasileiras para ambientes inovadores, para que a gente possa consolidar essa ponte. Brasil, Estados Unidos, no que diz respeito a inovação, intercâmbio cultural e tecnológico, gerando competitividade e inovação por meio da internacionalização. hoje, entrou no ar o novo site da AVEX. Desculpa. O novo site da Softex. Esse novo site foi desenhado, foi projetado pensando nas empresas. A empresa é o nosso cliente final. Eu convido a todos a navegar no nosso site. Um site extremamente fácil e rápido de navegar, com uma estrutura multimídia, com uma nova identidade visual, onde a startup, a pequena, a média e a grande empresa encontram os seus ambientes de navegação. lançamos, hoje, nesse momento, estou lançando um novo blog da indústria de TI. Será um ambiente de colaboração de membros do setor, discussão de temas estratégicos para o setor, de investimentos, de inovação, internacionalização. Ambiente para que os agentes regionais possam aproveitar para discutir com nossos parceiros de governo, empresas, um blog aberto de discussão de temas estratégicos do setor. Bom, por enquanto é isso. De novo, a gente espera em breve lançar mais novidades para o setor. por último, eu quero reforçar aqui os agradecimentos a todos e reforçar também o pedido de apoio aos parceiros, aos agentes, que tudo isso aqui só será possível com a união de todos, em prol do setor de software brasileiro, em prol do Brasil. do setor do setor Obrigado.